Uma carreata chamou a atenção hoje para os riscos da dengue e outras ações estão programadas para alertar sobre a importância do combate ao mosquito que transmite a doença. A fila foi liderada por este caminhão do Corpo de Bombeiros, seguido de carros que aplicam o fumacê, veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal e Câmara de Vereadores, além de outras entidades. O ponto de partida foi o estacionamento do Centro Cívico. Agentes da CMTU controlaram o trânsito na Duque de Caxias e a carreata passou também pela Avenida Bandeirantes. Durante todo o tempo, muito barulho foi feito para alertar a população. O que a gente pretende com a carreata? Fazer barulho, certo? Chamar a atenção das pessoas para o problema da dengue, criar um fato em que as pessoas, através da movimentação da carreata, do barulho, da passagem da carreata, se sensibilizem. São formas de sensibilização e de divulgação que a gente procura adotar. Com uma carreata tão grande, o trânsito ficou agitado e alguns motoristas não gostaram de ter que esperar. No ponto final, no calçadão de Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde montou estas barraquinhas e destacou agentes de endemias para distribuírem o material educativo. Olhar debaixo da geladeira no reservatório de água, olhar o quintal, as caixas d'água tem que limpar de vez em quando. Então, assim, cuidar de tudo para não perder esse problema. O Saúde está assim, ó. A gente atende todos os dias pessoas com febre, dor de cabeça, mancha no corpo e é dengue. E mata, viu? Mata. Achei bacana, muito bom. Alertar a população, né? Precisamos combater mesmo, porque mata mesmo, né? Minha nora foi picada. Passou bastante mal. Quase morreu. Hoje, em Londrina, oito carros como este estão aplicando o fumacê e outros dois devem chegar ainda nesta semana. Somente neste ano já foram confirmados 2.792 casos de dengue em Londrina. Ao todo, são mais de 10 mil notificações. Desde que o prefeito Alexandre Kireff decretou o estado de emergência epidemiológica no mês passado, 43 estabelecimentos comerciais podem ser multados nos próximos 10 dias. Outros 23 locais já realizaram as adequações necessárias. Esta ação de combate à dengue se estende durante toda esta quarta-feira. Nós vamos fazer isso todos os dias 9. Nós vamos fazer como dia de mobilização todos os meses no dia 9 para a gente manter sempre acesa essa chama de conscientização das pessoas. Então, isso aqui é para a gente fazer o alerta. Olha, é o sinal de alerta. Assim como a ambulância passa com a sirene ligada, essa é a nossa sirene. É o nosso sinal de alerta para a população de Londrina. A lição que foi transmitida, o seu Lourival já sabia bem. Se o povão não fizer essa parte aí, sinceramente, não só ele quando vai ser mordido, como eu, não adianta eu fazer na minha casa se ele não faz a dele. Povo, pelo amor de Deus, vão colaborar que essa campanha é no geral, no Brasil todo. Bom, e esses carros do fumacê aí que o Vitor mencionou na reportagem, né, já começaram ontem o trabalho, ontem à tarde, com a aplicação desse veneno nos bairros mais infestados pelo mosquito da dengue. Então, se você vê um veículo do fumacê circulando no seu bairro, pode ter certeza que o seu bairro, que a sua casa, que o seu quintal, está infestado de dentro.